Cachorro Cachorro, manda pras canelas Cachorro Miel Dendes, ou Moral de Baitaba Cachorro, manda pras canelas Vou cantar, vou cantar Vem para a novinha aqui do Baini Eu vou mandar pra ela Novinha aqui do Baini Eu vou mandar pra ela Cadê os cães de traça Que quer pegar as canelas Cadê os cães de... Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Ui, cachorro Ui, cachorro Manda pras canelas Ui, cachorro Vai dançar, moço No final, no final Combinado? Bota um do ruim, se vai me descer e bota aí Tá com gelo, moço? Tá com gelo? Faz novinha aqui do Baini Vou mandar pra ela Novinha aqui do Baini Vou mandar pra ela Adeus, que eu nem graça Que quer pegar as canelas Cadê? Oi, cadê? Oi, cachorro Manda pras canelas Oi, cachorro Manda pras canelas Ui, que cachorra, manda a plasca de ar Ui, que cachorra, manda a plasca de ar E o sombra de beba E o sombra de beba